Hoje o Matias consegue visualizar sua vida sem estar em Salvador? Não, impossível. É impossível. O grande amor da vida dele mora aqui. Matheus. É Matheus. É Vitor Pinho. O meu que é Vitor. Ah, tá certo. Diga então o nome dele. A Diana tá mandando lera aí, dizendo que ninguém falou nada pra ela. Um beijo pra Diana Letícia, nossa amiga do nosso grupo. Pois é, eu quero agradecer a Diana Letícia. Agradeça aí. Eu quero agradecer a Diana Letícia porque eu fiz uma denúncia ontem sobre o mosquito da Dengue. Lá na minha área. Ela resolveu. Ela resolveu. Quem resolveu? Diana Letícia. Diana Letícia. Diana, né? Mande um abraço e um beijo pra Lélia Dourado também que quer resolver tudo lá dentro. Sério? Lélia Dourado resolve Diana. Diana Letícia. Ela é aprendiz de Lélia Dourado. Diana Letícia. É aquela que eu chamo de Letícia que meu mozinho. É Diana Letícia. Pra mim é Diana. Pra mim é Diana. Não sei pra vocês. Sim. Mande um abraço pra ela. Um abraço, Diana. Sim. E faz uma chancé do negócio. Qual é o endereço do seu site? Quais são os endereços do seu site? tvservidor.com.br E o outro? achenoticias.com.br E o seu amigo Jeremias? Qual o endereço do seu site? politicanarrede.com.br Rapaz, já tô ouvindo uns negócios aí pra montar mais uns negocinho também. Tô aprendendo com vocês aí. Tem que ampliar uma coisa. Eu tenho que aprender com o Matias. E outra coisa ó. Jeremias. O repórter é meu. O melhor trincheira. Peraí que eu estou no buzu. Era repórter de rua. Aí eu ficava naquela porra. Tenho que ir pro trabalho. Vou levando o baba aí até. Eu sabia disso. Era repórter meu. A hora que chamar lá. Aí quando... Ele tá falando aqui. Eu tô levando de uma oportunidade. Peraí que eu tô no buzu. 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 Uma oportunidade dessa. Peraí que eu tô subindo ali. A Liberdade. Começou a cair uma chuva daquela. Sensacional. Que molha até quando você tá dentro de casa. Aí ele liga. A paz tem que ser agora. Eu digo. Zorra. Aí desço do ônibus. Tomo chuva. Pra me esconder debaixo de algum lugar. Pra poder fazer isso ao vivo. Mas era massa. Era... A participação era boa. A participação era muito boa. Você comentava política era? Também. Também. Quando dava. Tudo. Tudo. Sexta... Não. Sexta-feira. Tinha que comentar o Devoice. Imagina. Sexta-feira a gente comentava Devoice. Vê se eu tô nessa ousadia. Vê se eu não tô ganhado. É pra gente ficar ficando velho. Vai ficando besta. Ficando besta. Eu fico assistindo aquele Devoice que dia de domingo. Eu choro. Eu choro que nem uma paca gorro. Daí fica chorando. Eu não assisto dos adultos não. É uma porra. Dormindo eu não assisto. Hein? Pode falar porra nesse horário? Pode. Pode falar porra, né? Não é uma palavra boa de falar porra. Seu Mario... Na verdade, aqui em Salvador... Só na rádio. Lá na rádio a gente fala porra de vez em quando. Porque Mario é dono da rádio, né? Eu vou falar porra na metropa... Suspensando três dias. Mentira. É mentira. É mentira. É mentira.